Eu posso aqui destacar o PL 3418 de 2021, que regulamenta o Fundeb, que é tão importante para uma educação, para garantir a remuneração de professores e também sua qualificação. O PL 3514, que regulamenta os agentes indígenas de saúde e agentes indígenas de semeamento. Essa é uma importante conquista para os profissionais indígenas, que reivindicam há muito tempo a regulamentação de sua profissão. O PL 5466 de 2019 foi um dos primeiros projetos que eu pude protocolar da minha autoria, que é o PL que institui dia 19 de abril, que está no calendário nacional como o Dia do Índio. Agora passa a ser chamado o Dia dos Povos Indígenas.